Olha quem passa, é a Dona Rota Foi, é demógrafo reunido, foi Safado, vagabundo Traficante da área Mas pra justiça, cidadão de bem Tinha mandado de prisão Preventiva contra ele Foi revogado, foi revogado Foi, né, revogado pela justiça, não foi? Entendeu? Aí tá aí agora, consequência Foi assaltar ontem uma lanchonete Baleou polícia, um agente do estado Um cidadão de bem, policial Pra justiça Esse aqui é o cidadão de bem Esse aqui é o cidadão de bem, entendeu? Tá aí o policial hospitalizado O parceiro dele foi alvejado E veio a óbito, certo? Mas a nossa polícia foi alvejada, graças a Deus Nosso bom Deus, nosso policial também Mas tá aqui, ó, tá na rua aí Cometendo assalto, era pra tá preso Atrás das grades, mas pra justiça É o cidadão honesto, de bem Trabalhador, não trabalha PN, faz nada da vida Só trafica e rouba aqui em Mosqueiro Tá dando trabalho pra gente aí A gente faz nosso trabalho, prende Entendeu? Mas a justiça pega e solta Pra quê? Pra vir dar trabalho E atirar em policial aqui na área de Mosqueiro Mas aqui conseguimos capturar Capitão Vitor, Capitão Renato aí Prenderam nas buscas dele Desde ontem aí Conseguiram capturar o cidadão aqui Tá aqui agora Se Deus quiser vai ficar atrás das grades aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau